Chega um pouco mais, deixa isso pra lá Vem, desliga essa doideira Quero te lembrar, coisas triviais Domingar a quarta-feira Posso te contar, tudo que sonhei um dia Tudo só pra chegar, aqui Pra sentar e conversar, falar besteira Ter alguém pra confiar, a vida inteira Nessa paz eu vou, munido de amor Chega um pouco mais, quero perguntar De coisas que não cabem em respostas Pra descomplicar, dilemas ancestrais Mais amor por tudo que não gosta Tudo pra viver, tua boa companhia Tudo só pra estar aqui Pra sentar e conversar, falar besteira Ter alguém pra confiar, a vida inteira Nessa paz eu vou, munido de amor Vem sentir, tudo que me faz voar Tudo é melhor na tua companhia Me abraça e vem sentir, tudo que me faz voltar Tudo é melhor aqui, tudo pra sentar e conversar Falar besteira Falar besteira Falar besteira Ter alguém pra confiar, a vida inteira Nessa paz eu vou, munido de amor Sentar e conversar Sentar e conversar, falar besteira Ter alguém pra confiar, a vida inteira Nessa paz eu vou, munido de amor Nessa paz eu vou, munido de amor